A Gré Silva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Prescindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Gré Silva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de radiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo gulhar sem chama. Obtende-se assim um grelhado saudável isento de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável. O meu nome completo é Virgílio dos Sandiricos. Nasci aqui em Champigny no dia 29 de outubro de 1963. Uma ilha quente, onde há muito calor, onde é um país também onde se está bem a viver, como cá em França. É um país onde há trabalho, onde a população é pessoal, assim, como a gente encontra cá. O percurso foi, bom, andei na escola em Téa Capriene, como chama aqui em França, e depois passei um CAP na eletrotécnica. E quando tive esse exame, quando tive esse exame, bom, andei à pergunta de trabalho nessa categoria e encontrei um emprego que é o mesmo de hoje, que era a manutenção das folheiras das caldeiras a gás. E trabalhei cinco anos para um patrão, durante cinco anos, e depois meti-me por minha conta, até hoje. Eu, como é sócio do Gimimino Duarte, fizemos a criar-me esta empresa. Isto começou em 1º de outubro de 1986, vai fazer 26, já fez 26 anos, e sempre durou, até hoje, e calhando, se tudo correr bem, ainda não para mais. É uma empresa que a gente começava os dois sozinhos com uma escritória, logo caminho, no 1º de outubro, e todos os anos fomos adoçando, e bochando pessoas, todos os anos uma, uma ou duas. E hoje temos uma firma que tem três agências, uma aqui em Vitry, outra em Paris, outra em Coberno, em 77, sempre 48 pessoas. Temos, temos a gente os dois, sempre os sócios, temos outros dois sócios que trabalham nos outros sites, mas é sempre a mesma empresa, até hoje. Uma pessoa normal, tudo o que é mais normal, gosto de tudo, gosto de bem viver, de profitar, de trabalhar, passar férias com muitas pessoas, e muito atado à família, uma grande família também, como uma pessoa, como um suei, de todas as pessoas, nada de especial. Um defeito é não dizer logo caminho às pessoas do que penso, não ter a reação de dizer logo, desabafar logo caminho, isso é uma qualidade que tem o meu sócio, que eu não tenho, e ajuda muito na vida essas coisas, e eu não tenho, bom, isto já é calhão de família, na minha família somos todos assim, guardo para mim, e depois quando quero dizer, já é um bocado, isso é um defeito que eu tenho, que eu já consigo melhorar, mas acho que é um defeito que eu tenho. Uma qualidade, paciência, sou uma pessoa que tem muita paciência, não me deve pressa, se guardar e falar depois, isso pode ser uma qualidade. Minha esposa, que é a mesma já há 28 anos, meus filhos, tenho três filhos, e mais outra coisa, não, os filhos e a minha esposa, e a família, o resto da família também, que somos muitos familiares, porque tenho seis irmãos e irmãs, e isso ajuda muito também. Os amigos é muito importante, porque uma pessoa, quando, a família é importante, mas é bom ter amigos também, porque uma pessoa sai do hábito, porque a família é sempre a mesma coisa, é sempre batizado, anos e tudo, e quando é amigos, já é diferente, já fazemos outras coisas, vamos, vamos, fazemos coisas diferentes, é muito importante também ter amigos, e por acaso ter muitos amigos, e conta muito também. O homem é muito complicado, é muito complicado, como tem muitas boas coisas, como pode ter coisas piores, mas eu acho que a maior parte das pessoas são boas pessoas, depois depende também da orientação que levam, ou que têm, isso é que pode fazer muita coisa assim, como se deve, pessoas que matam, mas a pessoa no fundo é boa pessoa, depois depende da orientação que leva a pessoa, mas eu para mim acho que no fundo das pessoas há sempre um bocado bem, como mal, mas depois depende também da orientação da pessoa e das pessoas que elas vão frequentar, que elas vão encontrar, isso também ajuda muito. É muito complicado porque o mundo não pode ser todo igual, cada país, cada continente tem a sua maneira de viver, e não podemos fazer, obter às pessoas de serem todas iguais. Bom, abrir as fronteiras, e todos os países que tivessem água, e que passassem fome, que não passassem fome, que tivessem a comer, isso é que eu gostava de ver no mundo, mas fora isso é muito complicado para mim, não sei dizer, o que é que a gente fazia para... não, francamente não tenho uma resposta ideal a dizer. Tenho, por acaso, gostava de dar a volta do mundo, ter tempo e fazer essa volta, assim, estar a pensar no dia do outro dia, ou do trabalho, ou ter uma liberdade global, assim, na cabeça, para poder andar, passear durante um mês ou dois, à volta do mundo, com a minha esposa, e descobrir coisas que não tenho tempo de descobrir, assim, tempos curtos, e é o meu sonho, é estar uma volta assim, mas, assim, com a idade ainda nova, não com a idade já mais avançada, para uma pessoa. Para mim, eu penso que a nossa nação, o português aqui em França, é muito bem visto, temos uma aparência, assim, de pessoas que gostam de trabalhar, que são corajosas e tudo, e isso, cada vez que eu digo que eu sou português, nunca, nunca fiquei mal visto, até hoje. Cada vez que eu vou a algum lado, não tenho vergonha de dizer que eu nasci aqui em França, mas que meus pais são portugueses, e penso que uma pessoa tem que agradar a origina dele, mesmo se nasceu aqui, porque muitas vezes vejo pessoas que são portugueses e são pais portugueses e nasceram aqui em França, e que não gostam muito de mostrar, mas eu, para mim, acho que é uma coisa que as pessoas não haviam de fazer, dizer que somos portugueses e não ter vergonha nenhuma e de avançar na vida sempre assim.